O novo levantamento realizado nos Estados Unidos pela National Alliance to End Homelessness apresentou um número preocupante. No país mais rico do mundo, o número de moradores de rua está crescendo, e muito. De acordo com um estudo, mais de 421 mil pessoas não têm onde morar no país. Dessas, 127 mil são pessoas em situação de rua crônica, ou seja, que vivem nas ruas de forma ininterrupta há pelo menos um ano. Os estados mais afetados são a Califórnia, a Flórida e Nova Iorque. De acordo com a National Alliance to End Homelessness, o número de moradores de rua no país aumentou após a pandemia. Mas desde 2017, o crescimento vem sendo de 6% ao ano. Para alguns especialistas, o problema pode ser ainda pior, dependendo de como a contagem é feita. Essa é a opinião de Daniel Kerr, historiador da American University e especialista no assunto que conversou com a TV 247. As que geralmente são esquecidas são as pessoas ditas marginalmente abrigadas, basicamente pessoas que dormem em sofás ou que ficam e deixam de estar em situação de rua frequentemente e talvez estejam abrigadas no momento da pesquisa. Tem muitos jovens que deixam de ser contados, então tem muita gente que argumenta que os números podem ser muito maiores a depender do formato do levantamento. Desde o fim da pandemia, o tema do aumento do número de pessoas em situação de rua não sai da mídia nos Estados Unidos. De fato, o impacto financeiro, sobretudo após o fim dos pacotes de ajuda do governo, tem sua parcela de culpa. Dan Kerr, porém, acredita que o assunto ganhou destaque por outros motivos. Existiu em muitas áreas um esforço para desconcentrar os abrigos por causa da pandemia. E o que isso significou foram políticas que permitiram acampamentos de barraca, por exemplo. O que fez com que o tamanho da população em situação de rua ficasse muito mais visível do que era antes. Então, muita gente ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Tem moradores de rua em todos os cantos. Os possíveis motivos para a alta no número de moradores de rua são muitos. Para alguns, o principal seria a inflação, sobretudo dos imóveis. Em alguns estados, como na Califórnia, há uma escassez crônica de moradias disponíveis. Em Nova Iorque, recentemente, foi sancionada uma lei que praticamente proíbe aluguéis por Airbnb, na tentativa de diminuir os preços dos aluguéis com a entrada de mais imóveis no mercado. Para Daniel Kerr, porém, a questão central é que há uma conexão profunda entre o crescimento da desigualdade e o número de pessoas em situação de rua no país. Nós temos esse crescimento imenso na desigualdade, começando no início dos anos 70, que significou que os 20% mais pobres, se não os 40%, viram seus salários estagnar ou mesmo diminuir. Alguns estudos sugerem que aqueles que estão em situação de rua hoje estão, na verdade, em uma situação de pobreza muito mais extrema do que os moradores de rua dos anos 60. Em maio, a Casa Branca anunciou um programa federal de apoio a estados e prefeituras com o intuito de reduzir o número de moradores de rua nos principais centros urbanos do país. Até agora, porém, os dados não parecem ter melhorado. Ao mesmo tempo, a oposição republicana usa do tema para atacar o governo e fazer apelo à base conservadora de classe média do partido. Para eles, a solução do problema é fechar a fronteira e dar mais dinheiro e poder para as polícias. Eu estou um pouco temeroso com o número crescente da população que vem pensando que polícia é a solução para a falta de moradia. Que o problema foi porque todo mundo pediu para tirar financiamento das polícias e agora olha o que aconteceu, as drogas estão em todos os cantos e a polícia está amordaçada, não sabe o que fazer. Essa não é a solução. O motivo pelo qual eu posso afirmar isso é porque a gente pode olhar para o crescimento no número de pessoas em situação de rua e os gráficos de desigualdade de renda e ver que são semelhantes ao aumento no investimento nas polícias e no número de encarceramentos de 1974 até 2010. Nós podemos ver que não funcionou, né? Pedro Paiva, de Nova Iorque, para a TV 247. Aوبrija A A A A A A A A